E aí, pessoal, é o seguinte, galera, seja bem-vindo de volta ao Feed the Beast comigo e com o DJ. E, DJ, por que você está destruindo nossa árvore, cara? Não, cara, só tinha um troço aqui que não estava legal, entendeu? Tinha um pedaço de madeira ali que não era para estar ali, então resolvi. Mas a gente mora numa árvore, como é que tem um pedaço de madeira que não é para estar ali? Não, olha só, está vendo esse aqui? Olha o exemplo, olha aqui, está vendo esse aqui? Não era para estar aqui, o que essa madeira está falando aqui? É lógico que é, cara, você está destruindo nossa... Para de destruir a nossa árvore, cara! Vou te dar uma achadada, cara, está maluco? Eu vou te dar uma bifada na cara, olha. É o seguinte, chega aí, quero te mostrar uma parada que eu fiz. Ah, eu vi que você já fez a reforma total aqui, né? Aqui está mais decente, né? Não está tão... É, não... Eu gosto muito do nosso computador, cara, na moral, eu gosto muito do nosso computador, cara. É muito irada. Vamos jogar o Minecraft. Não, depois que a gente for colocando mais coisa aqui no M-System, a gente abre espaço aqui. Mas, de qualquer jeito, pega isso aqui. Ah, não, faz o seguinte, vai ali no M-System. Ah. Digita Marble. Marble é... Marmore, né? Até aqui tem Marble e tem... Isso. Tem dois Marbles, na verdade. Marble Tiles. Pega Marble. Ah. Tudo? É, um. Quando você quiser. Um? Tá, pega aqui 20. Quando você quiser. Ah. Chega aqui. Pega isso aqui. Tá. Agora, clica com o botão direito nessa ferramenta que eu te dei. Coloca no Hotbar ali embaixo e clica no botão direito. Caralho, que maneiro. Peraí, mas... Pega o Marble e coloca no blocão lá que fica na esquerda em cima. Caraca, que irado. Dá pra fazer vários. Dá pra fazer vários, moleque. É tudo decorativo. Aí. Censa, hein. É tudo decorativo. Agora eu tenho que te mostrar o que eu fiz. Dark Creeper Marble. Maravilhado. Ah. Cadê? É... Olha o nosso banheiro. Ah, maneiro. Nossa, o banheiro tem azulejo agora, cara. Tem azulejo, moleque. Ficou irado. Tem azulejo. Caraca, moleque. E outra coisa. Tá vendo o nosso spawner de... Porra, agora ficou melhor, hein. Calma aí, cara. Caraca, moleque. Olha como é que tá bonito. Stone brick. E tal... Os blazes... Ué? Que isso? Vidro preto? Então, é um vidro escuro. Dá pra gente ver, mas a luz não passa. Irado, hein. Caraca, moleque. Faz com... A quantidade de blaze horde que tem aqui já. Tem muito blaze horde, moleque. Nossa, o grinder tá comendo o rabo deles. Tá, olha isso. Ah, e lá dentro, ó. Eu mudei a direção das... Das esteiras. Ah, entendi. Porque eu tirei um... Eu tirei um grinder daqui. Coloquei ele do lado. Muito bom. Caraca, eu digo que não é bobo não, hein. Não, moleque. Aí, bom. Só precisa de um grinder, não precisa de dois. Mas vem cá, tem mais criaturas que dropam coisas boladas assim que a gente vai precisar fazer, porque eu gostei dessa história. Ah, a gente pode fazer depois, moleque. A gente pode jogar um monte de coisa aí dentro, né? A gente pode botar outros bichos aí também. Vou botar o que você quiser, cara. Vou botar o que você quiser. Eu gostei muito. A gente tem blaze horde aqui até deschegar. Beleza. E isso aqui é o quê? Isso é a nossa fazenda, cara. Uma fazenda de quê? Você não gosta de fazenda? Você não quer fazer... Qual é, cara? Você não quer fazer... High five. Você não quer fazer o fazendinhas? Fazendinhas, caramba. Isso, claro. Isso aqui é o começo da nossa fazenda, cara. Não, mas pra que o grinder tá aqui? Ah, você pergunta. Pra que o grinder tá aqui? E eu respondo... A gente vai fazer o seguinte. Esse lado aqui, tá vendo onde eu tô? Sim. Esse aqui vai ser a nossa... Vai ser o nosso matadouro de porcos. Esse aqui vai ser o nosso matadouro de vacas. Ok. Entendeu? Não. E aí depois a gente vai fazer um espacinho aqui, onde a gente vai colocar umas ovelhas e vai colocar uma máquina pra pegar automaticamente a lã das ovelhas. Aí eu já gostei. Mas como é que a gente vai fazer as vacas serem infinitas? Ah, moleque. Ah, moleque. Chega aqui que eu quero te mostrar o negócio. Vamos fazer o tal do Ender Chest, que a gente não fez nenhum ainda. Ah, não. A gente fez um, né? É, agora a gente tem... Precisa da Blaze Rod pra fazer isso, né? É, precisa da Blaze Rod pra fazer isso. A gente tem um. Ender Chest. Ender Chest. A gente tem um. Peraí, vou fazer mais. Ender... Onde você vai fazer o Obsidian? A gente tem Obsidian? Oh, não. Dislike. Dislike total, moleque. Ah, a gente pode fazer Obsidian, mas a gente precisa de Lava. Então... Vem cá, tem um jeito de quebrar a Obsidian mais facilmente ou não tem como? Ah, a gente pode fazer o seguinte. Hum, tá. É... Que é só ir pro Nether lá e ficar tacando água e a gente consegue o Obsidian pra cacete. Então, a gente pode fazer um martelo do Tinkers, que aí ele minera numa área 3x3. Ele minera... É, 3 blocos de uma vez. Ele minera 1, 2, 3, 4... Ele minera 9 blocos de uma vez só. Interessante. Aí pode fazer um de diamante e ele vai, né? É... Teoricamente. Ah, por que teoricamente? Porque eu não tenho certeza se funciona porque eu nunca tentei. Como é que é o nome desse troço? É Hammer? Hammer. É o Hammer do Tinkers. Caraca, tem um martelão Battle Hammer. Que loucura. Não, mas não é esse aí, não. A gente vai precisar fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui Paper. É, vou pegar Paper. E vou pegar Wood. Wood. Oh, peguei alguma coisa. Não, não é isso aqui que eu precisava. Tá, chega aí. Vamos ter que mexer com o Tinkers aqui agora, então, cara. Vamos. Nossa, pensei que nunca ia chegar esse dia. A gente vai... Será que a gente faz isso aqui agora ou você quer continuar a nossa fazendinha? Ué, não. A gente... Você queria fazer Ender Chess. Eu pensei que Ender Chess ia ficar com a galera. Mas então, é porque o Ender Chess vai jogar tudo direto pro nosso sistema ME. Mas pode jogar pra um baú convencional e a gente vai lá pegar também. É, gente. Bom, inicialmente a gente pode fazer assim. Depois a gente faz assim. Então vamos fazer assim. Vamos fazer assim, galera. Cara, eu tô vendo que... Calma aí, olha aqui, Diego. Vem cá. Esse teu troço aí, além de ser um headset, tem o bagulho do Vegeta aí no olho. Você tá vendo? É mais de nove. É, mais de nove. Bom, então cadê? É, eu tenho aqui já, então. Vou fazer os baús. Ó, deixa eu ver. Um. Dois. Vamos fazer... Vamos fazer... Pode ser de ouro? Tem que ser de ouro? Glorium, uranium. Ah, não tem que ser de ouro, mas... Vamos tentar, né? É. Tá sobrando, né? Tá sobrando ouro? Na verdade, ouro nem tá sobrando, moleque. Tá sobrando é... Iron. Iron tem bastante, é. Tem iron pra cacete. Vou fazer de ouro aqui, ó. Três iron chests? Meu Deus! Por que que eu fiz três iron chests, moleque? Caraca, que loucura. Eu fiz sem querer. É, 27 mil o negócio. A gente pega aqui, põe aqui. Beleza. E aí agora, a gente precisa fazer um negócio aqui, cara. A gente precisa pegar... É, vaca e... Porco. Mas como que a gente vai trazer elas pra cá? Ah! Ah! A gente precisa fazer um negócio que chama... É... Safari Net. E precisa ser a reusable. Safari Net. E precisa de mais uma Ender Pearl. Ender Pearl a gente só consegue ir com o Enderman. Ah... Ender Fragment. A gente tem desse Ender Fragment aí. Ender... Tem sete! Não! A gente precisava de mais um. Caramba, peraí. É Safari Net reusable, né? Ah, é. Tem uma Safari Net single use aqui. Single use. Pô, essa é mole de fazer. Ah, como é que faz as outras? Vamos ver aqui. Ah, vamos fazer uma dessa então. Pronto. É... Single use. Safari Net single use. Precisa de Leather. String. Putz, precisa de String. Tem Wool aqui? Wool? Tem. Se a gente pegar essa... Essa lã... E colocar aqui no Sag Mill... Mas precisa da arma também? Ah, não sai. Que droga. Precisa da arma, não precisa? Não, não precisa da arma não. Não, não precisa não. Essa é só pra tirar a distância, só. Ah, beleza. String. Peguei quatro strings aqui. Beleza. Precisa de Leather, cara. Gente, não tem não? Não, a gente precisa matar uma vaca então. Sword. Não, mas a gente precisa de... A gente vai precisar só de uma vaca e de um porco? É... Uma vaca e um porco só, sim. Tá, eu tô descendo aqui pra pegar o... Ah, não, 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 não. Chuva. Desliga a chuva aí, cara. Vou dar um fogo. Oi? Cadê você? Tô lá embaixo pra pegar a sua... A vaca que tu pediu, porra. É... É, vaca... A gente precisa... É, na verdade a gente... Não, peraí, mas você vai pegar uma vaca como... Você não sabe como é que pega a vaca, cara? Pegar o couro, rapaz. Precisa do couro, isso. Precisa do couro. Na verdade, vamos... É, não, não, não. Mata uma vaca, mata uma vaca. Peraí, 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 peraí. Já caveirei a vaca aqui e já peguei couro. Dois ainda. Beleza, tá. Vamos encontrar uma outra vaca aqui então. Peraí. Calma aí, aí, tô perto, peraí. Ah, tô aqui. Cara, é o seguinte. Pra gente pegar esse porco aqui, eu quero que você faça uma coisa pra mim. Ah. É... Canta a música do Pokémon. Qual? Ah, da introdução do Pokémon, cara. Porra, eu não lembro disso, meu Deus. Eu só lembro do... Temos que pegar, só lembro disso, é. Temos que pegar a Pokémon. Não, esse meu jeito de viver... Peguei. Você nem viu, cara. Você tá olhando pro mato e não viu pegando o porco. Agora eu lembrei, porra. A minha vida é fazer o bem vencer o mal... Cadê? Tá aqui na minha mão, cara. Eu vi que ele sumiu. Tu jogou Pokébola? Foi isso? Então vamos lá. Eu joguei Poké... Eu joguei Pokébola mesmo. Tu falou que não tinha couro, cacete. Não tem couro. Como é que tu fez a Pokébola, então? Tinha uma. Ah, tá. Eu não sei de onde tinha. Eu não sei. Acho que a gente pegou em algum lugar. Mas de qualquer jeito, não pode ser essa aqui. Eu acabei de lembrar que tem que ser a... a... reusable. Por quê? É... Porque a gente vai ter que colocar dentro de uma máquina que chama autospawner. Tá. Pô, de qualquer jeito vamos botar esse porco aí. Tá, a gente vai precisar de... A gente vai precisar de Ender Pearl, cara. Tá, e aí qual é o plano? Caramba, o bicho morreu! Não! Ele morreu! Ué? Ah, o Grindr! O Grindr tá funcionando, eu esqueci. Pô, funcionou a muita distância! É, ele funciona numa área de... Cinco blocos. Acho que é três por três ou cinco por cinco, não sei. Não sei. Caraca, moleque. Na moral, a gente vai fazer, moleque. Vai virar free boy aqui, mané. Vai, porra. Olha quanto Blaze Rod, cara. Isso aí. Cara, então vamos lá. A gente precisa pegar Ender Pearl. Que bicho que dropa Ender Pearl além do Enderman? Porque não é só o Enderman que dropa Ender Pearl. A gente pode pegar também esse Ender... Quer dizer, cadê? Ender Pearl. O negócio que faz Ender Pearl? Esse aqui é Ender Fragment. Isso aí dropa de praticamente qualquer mob. Dá pra fazer Man of Fusion também. Ender Fragment? A gente junta o Ender Fragment e vira o Ender Pearl. Dá pra fazer um Ender Pearl aqui. Chega aí, chega aí, chega aí. Como? Não, é que eu pensei que precisava de nove, mas a gente já tem aqui Ender Fragment, ó. Aqui, aqui, aqui. Pronto, Ender Pearl. Tá vendo ali? Tô. Isso aí dropa de qualquer bicho? Eu acho que é de qualquer bicho. Não tô lembrado agora. Bom, não é qualquer bicho, né? Porque senão o Blaze dropava, né? Era... É, sim, 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 sim. Tá, mas vai, ó. Já tem aqui. Aí agora a gente pode fazer uma Safari Net daquela. Aquela reusable, né? É, a gente vai precisar de... Duas. A gente vai precisar, na verdade, de mais, se a gente quiser mais bichos. Dependendo, tipo, se a gente quiser porcos e galinhas, a gente precisa de dois. Se a gente quiser porco e vaca, precisa de dois. Se quiser porco, galinha e vaca, precisa de três. Entendi. Então vamos procurar aqui um porco, então, pra gente fazer esse negócio. É, até pra cá, né? Não, porco é dislike. Vamos pegar a vaca, porque a vaca dá couro também. A gente nunca mais vai pegar de couro. É, sim, 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 sim. Vamos ver, então. A vaca pra cá. Ah, eu vi que tinha umas vacas aqui, ó. Cadê? Ali do lado da vila dos NPC, lá. Cara, tá ligado? Vai chegar o momento que a gente vai ter que descer dessa casa da árvore. A gente vai fazer... Moleque, já tô até vendo. A gente vai deixar ali em volta a casa da árvore, claro. Deixar liso, tá ligado? Fazer como... Nossa. Bom, vamos chegar nisso. Não, eu já tava vendo já, moleque. A gente vai fazer uma casa absurda. Ih, tem uma cumba braba ali, moleque. Tem, tem uma cumbinha aqui. Tem uma cumbinha aqui. É o Droid... Sei lá o quê. Mas esse mod aí a gente não vai mexer ainda, não. Aí, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Não, mas aí, mas aqui tem Obsidian. Ah, é, moleque. Caralho, que nice. Nice. Chega aqui, então. Chega aqui. Vamos. Chega aqui, eu preciso da sua ajuda, cara. É muito importante a sua ajuda. Entendi, vai. Vai, começa a cantar aí. Esse meu jeito de viver, que nunca foi igual. A minha vida. Gotta catch it, mal. Gotta catch it. Foi. Oh, yeah. E aí, você pode usar mais de uma vez, é isso? É, esse aqui pode usar mais de uma vez. Vamos lá, vamos lá. Entendi. Não, só que, na verdade, a gente vai deixar esse aqui, dentro da máquina, que ela vai ficar spawnando a vaca, entendeu? É uma máquina que se a gente botar esse troço dentro, ela vai ficar spawnando o que a gente botar dentro, é isso? Isso. Muito interessante. Ah, eu esqueci de te mostrar um negócio, cara. Um negócio muito importante para a nossa fazenda. Caralho, calma aí. Tu fez... O que porra é essa aqui? Peraí, para de olhar, cara. Calma, calma. Não, mas aquilo lá que eu estava vendo, na verdade, era o nosso reator. Ok. Então, você não olhou ainda o que eu ia te mostrar. Chega aqui, chega aqui. Surprise, eu gosto de surprise. Chega aqui, chega aqui. Onde é que você está, diabo? É o seguinte. Atrás de você, moleque. Tem muito blazer aqui, eu estou achando que são eles, vai. Eu estou dentro ali, cara. Entra ali para me procurar. Vai. É o seguinte. Desce aqui. Olha aqui. Caraca, o que é isso? Tanque de essência? Tanque de essência. E essência é o quê? É essência de mob, cara. O XP? Não, essência, essência. O que é isso? O que é essa? A gente está capturando a alma dos blazes. A alma dos blazes. Mas para que isso, meu Deus? Porque a gente vai ter que usar isso aqui para spawnar mais mobs. Caramba, que loucura. Para a gente spawnar a vaca, a gente vai precisar usar essa essência aqui, cara. Caraca, aí, está ficando maneiro, hein? Estou gostando, hein? Então, aí a gente tem aqui. Como a gente tem aqueles dois spawners naturais ali, eles ficam spawnando o blaze. E aí, esse treco aqui vai spawnar artificialmente as vacas, entendeu? Aí, isso aqui, deixa eu ver onde é que está indo. Ah, então esse cano que está dentro da fazendisca aqui é isso. É, exatamente. É energia e esse treco. Tá, e por que o chão aqui você botou de terra? Ah, para ficar mais bonitinho. Ah, tá. Para ficar uma fazenda bonitinha. Vem, a gente precisa fazer um negócio aqui agora. Precisa fazer uma máquina, cara. Caraca, está ficando bonita. Não, mas bem pensado aqui. Não tem nenhuma máquina que a gente consiga absorver a experiência deles e pegar depois? Tem, tem. Opa. Só não sei como é que é. É, vamos descobrir em breve. Ah, deixa eu ver aqui. Spawner. É um spawner que a gente precisa fazer. Mas eu não estou... Ah, aqui, ó. Auto-Spawner. Ih, precisa de Magma Cream. Ah, esse aqui. Tem um só spawner. Não, não, não. É... Auto-Spawner. Auto-Iphen-Spawner. Cadê? Auto-Encante... E precisa de Netherwart. A gente tem Netherwart. O que é Netherwart? Magma Cream? Tem. Não, Netherwart tem Magma Cream. Isso eu nunca vi. Eu já fiz, eu já fiz. Dá para fazer Magma Cream? É Blaze Powder. É Blaze Powder. Tem que jogar a Blaze Rod dentro do Pulverizer. Ah. E Slime Ball, que a gente tem um monte. Esmeralda. Então eu já fiz dois negócios. Esmeralda? É. É, aqui precisa de dois esmeraldas. A gente tem uma. Não! A gente tem uma esmeralda. A gente tem que trocar esmeralda lá nos... Os NPCs. ...nos Villager. Mas tem que descobrir o que eles querem, né? Então, tem um villager aqui que eu troquei esmeralda. Que ele queria trigo. E aí eu roubei o trigo da... Da dele mesmo, né? É. Vamos ver então. Eu só tenho que achar aquele NPC. Se é que ele ainda está aqui. Eu não sei se eles despawnam. Eu também não sei. São quantas esmeraldas que a gente precisa? Ah, estou caindo. Cai. São duas esmeraldas. A gente já tem uma. Então falta uma só. Ah, esse aqui precisa de trigo. Os caras querem trigo, é. Para esmeralda? Aham. Ah, então. É esse aí mesmo. 18 trigos por uma esmeralda. Estou só replantando aqui para a gente... Ih, eu tenho 14 trigos. Então vem. Está aqui no meio dessa muvuca aqui. É um deles. Não, eu tenho 14, mas ele não quer 18. Não, 13. 13? Ah, tá. Caraca. Que isso, que isso? Isadora, fia. Tem um aqui que troca por carne. Tem um aqui que troca por carne. 16 carnes. Tu achou eu, cara? Não. Porra, cadê? Cadê o bicho, cara? Não sei, cara. Por que eles estão loucão? Não sei, cara. Estou nervoso. O que é isso, cara? É porque a gente é Blaze, cara. Eles estão nervosos. Eles não sabem que a gente é humano. Eu acho que é essa mulher aqui, cara. Mata essa mulher. Mata essa vagabunda. Mata, mata, mata. Aí, matei. Ah, que loucura, cara. Era isso? Agora, cadê o... O village, olha lá. Vamos ver. Calma aí. Procura. Não, é esse aqui. Tem uns caras dormindo aqui, ó. Mesmo assim, eles trocam ainda. Eles trocam dormindo também. Tem um aqui que tem um chapéu de polvo, DJ. Calma aí. Primeiro vê o que ele troca. Ele não troca nada. Nossa, ele tem uma landmine. Tem um ali que troca 12. 12. Aqui, aqui. Ah, esse aqui que é 19. Porra. Tem outro aqui que é 18. É, tinha, mano. Não sei onde ele tá. Porra. Bom. Será que não tem mais trigo, não? Não tem mais trigo. Tem que pegar em outro... Ah, tem aqui. Ah, 19, viado. 18. Ah, vamos lá pegar mais trigo. Tem outra coisa de village lá em cima, cara. Tem. Cadê? Lá em cima, lá em cima. Em cima do morro ali. Em cima do morro? Tem village? É, lá pra cima. Tem village. Ah, esses village estão muito vida louca. É mais pra cá, é mais pra cá. Ali. Cara, aqueles minérios que a gente encontrava que eles brilhavam, sabe? Quando a gente batia neles, brilhava e tal que... Sei, sei. É do Towncraft. Ah, é do bagulho de macumba, né? É, de macumba. Nossa, tem um monte. Esse aí que é o negócio do macumbeiro lá. Nossa, tem um monte aqui, ó. Pega aqui. Agora sim. Replanta essas porras. Tem que quando a gente precisar, a gente... A gente não voltou sozinho, não? Ah! Não, tem que replantar a seedzinha. Pô, chatão. É, chatão. Ai, cacete! Tem um zumbi aqui, loucão. Mato o que é isso? Que loucura, é um zumbi gigante. É gigante agora que eu vi. Calma aí, quero matar ele. Zumbi furioso, moleque. Matei. Você vai virar um zumbi furioso, cara. Moleque, eu vou virar um zumbi furioso. Calma aí. Claro que ser blazer é melhor, mas... Não, não... Ai! Socorro! Ah, eu acho que ele... Tipo assim, conforme você vai batendo, ele vai ficando puto. Nossa, o bicho tá soltando um raio na gente lá. É uma outra criatura. Sai, caralho! Caraca, tem muito bicho, socorro! Calma aí. Caraca, o ZJ. Que filho da mãe, velho. Olha só, com esse mob spawner de vaca, a gente vai ter também infinito de... Pra pegar esmeralda, porque os caras trocam carne pro esmeralda. É, sim, 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 sim. Cadê você? Eu tô... Eu tô... Quero virar o zumbi. Angry zombie. Eu vou lá trocar, então, a porcaria de esmeralda, cara. Vai lá. Ah, eu virei angry zombie, mas não teve muita graça, não. É porque só quando ele fica puto... Ele não faz nada, ele só é grande, tá ligado? Aham. Pô, eu vou lá trocar o... O trigo aqui pro esmeralda. Você tá onde? Tô em casa. Tá aí? Ah, tá, beleza. Vamos lá. Ih, puta que pariu. Pra achar esse maldito agora, cara? A gente tava dando a casinha, né? Vários endermen aí embaixo. Pô, não era bom jogar pokébola no endermen, não? Também. Vamos fazer isso também. Só que a gente precisa... É, a gente vai precisar usar esse safari net. Tem endermen aí? Você encontrou em algum lugar? Eu vi vários ali fora. Vários? Vários. Ah, então vamos... Mata eles. Tá, moleque. Pega essas porcaria desses... Não, o kamataz é ruimzão, cara. Era bom a gente roubar ele pra botar no spawn. É, a gente tem que fazer um... A gente tem que... O que que tem um Gash aqui? Você é o Gash? Bate não, cara. A gente pode fazer um spawner de endermen. Aham. Eu não sei como é que funciona, cara. Ah, tem vários ali, ó. Endermen teleporta. Ah, é. Eu vou dar uma olhada depois como é que funciona isso. Por enquanto, vamos colocar aqui a fazendinha de galinha. De vaca. Galinha não, de vaca, isso. Comida infinita, sem precisar ir longe. Nossa, eu tô gostando disso, cara. Calma aí que eu... Ah, eu não consigo entrar, eu sou muito grande. Pera aí. Ui. Ui, que delícia. Pronto, agora eu vou ficar menor. Mais compacto com o Blaze. E... Vai fecho? Aqui. É que eu não sei o que precisa. Pera aí. Aqui. Precisa de um machine frame. Team gear. Droga. Machine frame. Team gear. Ah. Ah. Pô, é team gear que eu preciso... Não tem. Pronto, peguei aqui. Pronto. Ah, machine frame. Ah, beleza. Já tinha uma team gear. Tá. Agora eu preciso de um troço desse aqui. Agora faz o spawner. Aí. É nóis. Vamos lá. Vamos ver se vai funcionar esse negócio aqui. Fase de teste, né? Já tá com energia, já tá com bagulho... Olha só. Tá vendo? Ali que a gente coloca, ó. Vou colocar. Spawn, spawn, exact copy. Não. Isso. Ó, coloquei. Vamos ver se vai spawnar. Sai, 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 sai. Não, peraí, mas é cópia exata. É isso mesmo? Ele vai te puxar pra dentro da máquina, cara. Mentira. Não, cara, eu tô aqui, cara. Relaxa. Não, mas ele falou assim, é spawnar a cópia exata e tava lá, não. Não é pra spawnar uma cópia exata? Não, não é pra spawnar a cópia exata da parada. Por quê? Por que é isso? E a gente... Quebra essa coisa que tá aí. Volta aí. Cara, tá funcionando não, hein? É, não tá enchendo de essência. Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo. Acho que eu sei o que que é já. Insert. Energia tem. Mas por que que a gente não quer cópia exata? É, não tá enchendo com a essência. A essência não tá indo. Ah, já sei por que que a essência não tá indo. Peraí. Mas eu digo, por que que a gente não quer cópia exata? A cópia exata demora mais pra... Pra spawnar a parada. Qual a diferença a cópia exata? É... Tipo, tem alguns mobs, tipo... Wither's character. Caralho! Tá jogando pra fora! Ó, foi. Caralho, as vacas jogando pra fora! Caiu as vacas... Ih, tá caindo vaca pra fora! Tá caindo vaca pra fora! Tem que botar ela pra dentro aqui, então. Tem que botar pra dentro aqui, então. Não bota o grinder do outro lado, não? Vai ter que ser aqui assim, moleque. Depois a gente ajeita, né? É, depois... Pô, mas a energia é ali, cara. Não, a gente puxa. O fio tá passando logo embaixo aqui. Ó, peraí. Vou quebrar aqui. Caramba, que loucura! Por que que ele tá fazendo spawnando atrás? É porque ele deve spawnar numa área em volta. É, as vacas tudo caindo. As vacas, coitada vaca. Cadê? Só as picanhas, coitada aí, cara. Que isso? Só as picanhas... Caraca, moleque! Não, não! Moleque! Diga, vem aqui. Vem aqui onde eu tô. Onde você tá? Vem aqui, desce aqui, desce aqui, desce aqui. Moleque. Olha o que sobrou das vacas, olha aqui. Onde? Meu Deus! Quanta vaca! Um monte de picanha. Eu nem tinha visto que ele tinha feito tanta vaca. Caraca, o bagulho é frenético! É frenético, moleque. Você vai ver só. Fica vendo. E tem uma vaca aqui em cima já, ó. Cuidado aí com a água, cara! É, tá. Puxou o fio? Vamos fechar aqui, então. Fecha aí. Bota a Redwood aí. Aqui. Aqui. Aí, cadê? Agora a gente tem que ligar embaixo essa parada. Não tá nada. Tá cheio de essência, mas não tem energia, é isso? É, não. Agora eu tô com os dutos aqui. Tem que ligar ali. Tem que só pegar aqui. Pegar os dutos aqui. Aqui, beleza. Ah, tô gostando disso aí, Diego. Deixa eu te falar. Tá, a gente precisa da nossa chave, cara. Hammer. Cadê aqui o tal do Hammer? Hammer. Precisa do tal do Yetta Ranch também. Nossa, gente, já tem três dessa. Por que eu fiz três disso? Mas a gente provavelmente não achou, e você fez outra, e... Foi tipo isso. Agora a gente acha tudo. Não tem mais isso, não. Não. Não, droga. O que foi? Não tô conseguindo fazer aqui. Vamos fazer o seguinte. Aqui, pronto. Ah, precisa de energia também, né? Agora foi. Agora foi. Agora precisa de energia. Mas ele já tem energia acumulada, não? Aqui. Aqui. E aqui. Beleza. Vamos lá ver. Eu tô aqui em cima já. Tem energia? Tem. Quando o Idol chegar em zero, ele vai spawnar. Cadê? Eu que te pergunto, cadê? Ah, não. Tá comigo aqui a safarinete. Pronto, agora vai. Ah, porra. Agora vai. Vem, vaca. Vem, vaca. Cadê a vaca? Cadê a vaca? Aê! Spawnou mais uma. Nossa, tá frenético, moleque. Olha isso. Já tem uma cacetada de coisa aqui, já. Pô, mas essas vacas aí tão muito malandras, pro meu gosto. Moleque, tá spawnando até fora. Não pode spawnar em cima. Pera aí. Pô, ainda tá spawnando lá de fora ainda, moleque. Bom, depois a gente elabora melhor isso aí. Sim. Cara, isso aqui é o troço que a gente tem que fazer lá embaixo, tá ligado? Quando a gente for fazer nossa fazenda. Nossa, moleque. Que isso? É muita vaca. Eu vou desativar aqui. Vou desativar aqui. Coitada das vacas. As vacas tão spawnando tudo lá de fora. Tem que ser um espaço maior, cara. Caraca, aí. Muito foda isso aqui, Diego. Eu gostei. Eu gostei. Eu acho que se chegar um pouquinho pra frente, funciona. Ih, já foi meia hora agora, hein? Eita! Beleza. Então, esse foi o episódio de hoje de Feed the Beast, galera. Tomara que vocês tenham curtido aí o nosso spawn automático de vacas. Eu gostei. O nosso maltador, não. O nosso matador automático, cara. Eu gostei. Então é isso, galera. Tomara que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não esquece de deixar o gostei e comentar no vídeo aí o que vocês acharam. E o que a gente pode fazer pra melhorar também, né, DJ? Sim, é. Isso aí a gente, bom, já tem até as ideias já. Então é isso, galera. Valeu! Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto